Bom dia a todos! Hoje é dia 24 de janeiro de 2024, quarta-feira. Alguns highlights aí para a nossa negociação para o pregão de hoje. O minério de ferro bombando lá em Singapura. Também temos o índice EWZ subindo no pré-market. E do lado negativo, Gol. A gente tem aí Gol L4, né? Perdeu crédito, ela tem que fazer compras de combustível à vista. Então, portanto, hoje um viés negativo para a Gol. Em resumo, vales siderúrgicas devem ir bem hoje e também a expectativa aí de um pregão positivo. Paz e bem e muito gain, pessoal. Até a próxima!